Tô aqui na casa da minha cunhada, daqui a pouco a gente vai sair. Aproveitando aqui pra me maquiar enquanto falo com vocês, a gente vai deixar as crianças com o marido. Ô, que maravilha! É tão difícil eu sair sozinha. Mas aí eu queria passar aqui a maquiagem enquanto eu falava uma coisa com vocês, que eu me sinto muito privilegiada, sabe? Com a família do meu marido. Porque eu sei que não todas as pessoas são privilegiadas assim. Uma coisa que eu nem devia falar privilegiada, né? É uma coisa que quando uma pessoa tem uma família, mesmo gostando ou não gostando de uma pessoa, eu acho que todo mundo deveria ser tratado normalmente, com educação e o máximo de respeito, no mínimo. Mas é tanta história que a gente escuta com pessoas que são casadas com italiano. E não falo italiano porque é só na Itália que acontece. No Brasil também. Às vezes a pessoa não aceita a outra como deveria aceitar, com o mínimo de respeito. Distratam, fazem pré-julgamento. E eu me sinto muito privilegiada, que eu me sinto tão bem, assim. Eu me sinto... Eu não tenho que ficar, como posso dizer, pensando como me comportar, pensando como agir. Eu sou assim, o que eu sou. Sabe? Isso é muito bacana. Eu tô aqui, inclusive, usando a base dela. Ela, como é que se diz? A minha cunhada, ela é maquiadora. Eu tô usando aqui a base dela. E me sinto muito à vontade pra isso. Foi até ela que falou, eu tô sem base, porque a Sofia quebrou a minha. E eu falei assim, eu tenho que comprar uma base. Eu tenho que comprar uma base. Ela falou assim, usa a minha. Porque ela tem várias cores, né? Porque ela é maquiadora. Então, ela tem um estojo cheio de maquiagem. Tem muita maquiagem na casa dela. E ela falou, usa a minha. Eu vim só com um casacão, sabe? De frio. Eu tô contando aqui a realidade pra vocês, sabe? Porque vocês acham que a pessoa que mora aqui na Itália tem que estar sempre no glamour. E eu não sou isso. Vocês viram mesmo o vídeo da família. Meu cabelo tava todo, assim, doido. Eu cheguei de viagem, sete horas de viagem. Depois tinha essa janta. Eu não queria faltar. Que eu não sou dessa de falar, ah, eu tô cansada, não vou, vou descansar. Não. Eu já chego na viagem, já quero fazer tudo. Porque tem que aproveitar, né? E aí eu cheguei sem maquiagem. Só com casaco. Aí eu tive que me prestar. Porque a menina vomitou no carro, gente. Sete horas de viagem. Fui dar merenda pra garota que tava com fome. A gente chegou, já era uma e pouca da tarde, né? Aqui em Nápoles. E aí a menina vomitou no meu casaco. O único que eu trouxe. Eu não queria trazer muita coisa. Porque eu sempre trago muita coisa. E acabo não usando nada. E aí eu peguei e falei, não. Vou levar o mínimo necessário dessa vez. Meu marido até queria comprar um casaco novo. E ele tem um casaco maravilhoso. Que ele comprou no ano passado. Eu falei, por quê? A gente tem que comprar roupa nova toda vez que vai viajar. Vamos com aquilo que a gente tem. E aí eu acabei convencendo ele. Ele veio com aquilo que ele tinha mesmo. E aí só que aconteceu isso. Que minha filha vomitou. E eu tinha só um casaco. Aí ela me emprestou o dela. Falou, uso mesmo. E aí eu tô usando o casaco dela. Tô usando as maquiagens dela. E qual é o senso da conversa aqui? O sentido é que eu me sinto muito bem aqui. Me sinto muito bacana. Me sinto como se eu estivesse na minha casa. Ela me faz me sentir assim. E isso eu não deveria chamar de privilégio. Deveria ser assim. Todas as famílias. Deveria ser assim com as pessoas, né? A gente ser bem tratado. Por gentileza e respeito, no mínimo. Mesmo que a pessoa não goste da outra. Mas não é assim. E eu sou muito grata a Deus. Pela família do meu marido. É uma família com muitas confusões. Não sei se eu falei com vocês. Que eles estavam sem se falar. Há muito tempo. Inclusive depois que faleceu esse tio. Tô tentando colocar a câmera. Tô no banheiro aqui. Inclusive. Depois que o tio do Valério faleceu. Que muitos resolveram. Fazer as pazes. Sabe? Que não se falavam. Acho que eu já falei isso aqui pra vocês. Mas assim. Eu sempre tive uma... Pelo menos da minha parte, né? Se da parte deles é uma coisa assim. É de imagem. O problema deles. Eu sou eu. Procuro tratar quem eu não conheço. E quem eu conheço sempre... Com muito respeito e carinho. Não posso dizer. Que tem pessoas na família do meu marido que eu não gosto. É muito difícil eu não gostar de uma pessoa. É muito difícil eu ficar sem falar com uma pessoa. Quando eu fico sem falar com uma pessoa. Que pode se contar em dois dedos as pessoas que eu parei de falar. É porque aconteceu uma coisa muito grave. Sabe? Porque não sei. Acho que é meu pai que... Não sei se por bem ou por mal. Não sei se é uma coisa boa ou ruim. Mas o meu pai sempre ensinou a gente a perdoar. Independente da circunstância. Quando a gente cresce em um lar cristão. A gente tem essa coisa de que perdoa. Porque senão Deus não vai te perdoar. Se você não perdoar. Então dificilmente eu fiquei sem falar com uma pessoa. A não ser que a pessoa que não quis falar comigo. Acho que dá para se contar em dois ou três dedos no máximo. Pessoas que eu fiquei sem falar. Porque eu tenho essa cultura cristã. De que tem que perdoar. E a família do meu marido é uma coisa muito esquisita. Quando eles param de se falar. Porque eles param de falar com uma pessoa. E aí eles param de falar com você também. Que não tem nada a ver com isso. Te excluem das redes sociais. Sabe? E eu fiquei até mal com isso. Quando eu não conhecia esse tipo de cultura. Eu fiquei mal com isso. Porque eu falava. O que eu tenho a ver com isso? Eu não fiz nada para a pessoa. Por causa de uma eu tenho que pagar. Mas é a cultura que a maioria das pessoas aqui em Nápoles são assim. Quando a família briga com uma pessoa. Eles obrigam. Ou sei lá. Seja automático. Não entendo. Nunca entendi isso muito bem. Mas aí a maioria. A maioria das pessoas ficam sem se falar. Estou aqui me maquiando. Tem gente aqui no canal que gosta de me ver maquiada. E eu fico legal. Gosto também do meu rosto. Quando eu me maquio, né? Mas assim. Quem já está aqui um bom tempo. Sabe que eu também sou alérgica. Já joguei até um colírio aqui no rosto. Não vou jogar mais. Senão vai atrapalhar a maquiagem. Eu tenho problema de vista. Eu tenho problema de pele. Eu tenho um monte de coisas. E assim. Eu não gosto de ficar sempre maquiada. Sabe? Porque também. Para que a gente vai ficar sempre com a... É uma máscara, né? A maquiagem. Meu rosto. Apesar de eu não ser perfeito. É meu, né? Fazer o que? Mas onde eu vou sair com a minha punhada. E estou caprichando. Para alguns eventos eu faço isso. Mas a maioria das vezes. Eu estou sempre sem maquiagem. E aí. Bati esse papo com vocês. Enquanto eu me maquiava. Não sei se eu não disse coisa com coisa. Mas senti de parar um pouquinho. Sabe? Eu estou aqui em Nápoles. Para quem não sabe. Na casa dos meus cunhados. E... Sempre pedi falar o quanto eu me sinto bem. Na família do meu marido. Eles me tratam muito bem. Principalmente essa minha cunhada. Parece que ela nem é europeia. Parece que ela já é brasileira. Inclusive o filho dele. Não sei se vocês estão no meu Instagram. O filho dele falou assim. Tia Laísa. Eu quero ser brasileiro também. Eu quero aprender a falar português. E eu vi ele na barriga da mãe dele. Sabe? E eu realmente. Quando eu morava em Nápoles. Olha, eu queria ter crescido ele assim no português. Falando sempre português. Eu queria tanto ensinar ele a falar português. Aí ela aí, ó. Me procurando. Ela tá me esperando. Queria ensinar ele a falar português. Mas aí eu fui pra Milão. E não deu. Pra poder ensinar. Ele quer muito aprender. E algumas palavras agora aqui. Que eu tô aqui. Algumas palavras eu tô ensinando a ele. Então é esse o vídeo, gente. Eu vou deixar vocês. Vou colocar o casaco aqui. Olha o meu cunhadão. É meu irmão. Tchau. Sei como meu irmão. Sai o que significa irmão? Meu fratello. Bravo, visto? Meu fratello napoletano. Meu fratello napoletano. Meu fratello. Tchau. Eu vou deixar o vídeo, né? Porque minha cunhada tava me esperando pra sair. Agora que a gente tá aqui no carro. A gente deixou as crianças com o marido dela e com o meu marido. Nossa, difícil acontecer isso. Mas graças a Deus que a gente saiu sozinha. Porque senão ela tem que comprar, na verdade, presente pra todos os netos e crianças, né? Porque a mãe dela tá com problema de pânico. Não consegue sair. Essas coisas que a gente tem visto muito acontecer ultimamente. Ansiedade. E aí... Olha ela aí. Foi ali pegar umas verduras. Francesca. Sempre com coisa da vida, né? Toda. E aí a gente tá saindo sozinha. Só eu e ela. Pra poder pegar os presentes pra mãe dela que não conseguiu ir sozinha. Porque tem muita gente e ela não tá conseguindo ver gente. E aí ela pediu pra minha cunhada ir comprar esses presentes. E eu tô indo fazer companhia pra ela. E é isso, gente. Como eu tava falando, é importante quando você é bem tratada em um lugar com o mínimo de respeito. Estava dicendo pra gente que sono stata muito fortunada e não é nem mesmo bela diria questa coisa. Fortunada nem senso de la família de Vale. Como é me ano acolto. Acolto se dite. Estava dicendo que a volta é... Doveva essere questa coisa que uma pessoa quando arriva na família, anche se a uma não piace tanto, ao menos o mínimo de respeito e considerazione deveve avere. Mas não em Itália. Dico de todo mundo. Sempre. Porque de todo mundo é così. Não posso generalizar. Exato. E menos mal que comeia successe così. Não posso lamentar-me, diciamo. Diciamo. E sim. Porque tem que contar, não? Figura, se tu era uma pessoa que... Não me volesse bene. Mamma mia, mancava só aquilo. Pobre a merda. E meno male, non ci siamo come sorelli. Anche di più. Perché a volta non è meno le sorelli, è una cosa che era portocosio. Ma è solo da Dettiane, che abbiamo una mitizia e... Ma è stata rotta. Non, ma è. Capito? Sì. A gente stava dicendo che stava veramente benedetta. E niente. Isso è, gente. Stava dicendo pra ela, né? Stava explicando sobre o video, sobre o che sto falando com vocês. Stava deixando vocês por aqui, che a gente está quasi chegando. E... È un passeio. Non posso ficar con il telefone na mano il tempo todo. Era solo per poter... Falar sobre questo relacionamento che io ho con la famiglia del mio marido. E contar per voi. So, io sto qui qui. E ho una buona quarta-feira. E ci sono più tardi, e poi fare un video che ci sono i tutti i primi della Valeria nel suo casa. Meu Deus. So, ciao a prossima. E capito, quando sta dentro? Sto dentro qui più tardi. Parò un altro video che veniva tutto il cucchione. Che è veniva tutto il cucchione. Che è la casa tua. Che la già entende un pochino di portoguese. So, io sto qui. curtem esse vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima!